Música Reza a lenda que se a gente comer demais a noite, engorda. Ainda mais se for uma coisa assim, gostosa e nada saudável. Na história, a gente não pode ligar pra isso não, esse negócio de dieta não. A gente de vez em quando tem que sair mesmo, tem que comer. Música Pois é, e depois de um dia inteirinho de trabalho e correria, muita gente gosta de comer na rua. E sair da dieta de vez em quando pode e é totalmente natural. O que não pode é exagerar. Música O que manda na nutrição é equilíbrio. Então não tem problema você comer algo à noite, desde que você saiba fazer as escolhas certas. Música E por falar em escolha, que tal poder montar o seu próprio lanche? Muitos restaurantes em Goiânia já oferecem essa opção. Ele escolhe o que ele vai comer então, no caso ele vê antes de comer. E ele monta ali, é uma ideia bem bacana hoje que a gente traz pra casa. O cliente recebe na mesa o hambúrguer em uma pedra quente e pode escolher os ingredientes. Tem queijo, bacon, fruta, salada. Aí é uma boa hora de avaliar as calorias. Ariana, com esse tanto de opção que a gente tem aqui, o que poderia ser mais saudável se a gente quisesse montar um lanche saudável? Se a gente quisesse. E com certeza nós conseguimos sim. Então olha só, pra começar pelo queijo. O queijo, a melhor escolha do queijo, quanto mais branco, melhor. Então, pegar um queijo branco, pra usar como proteína. Olha só, aqui temos três tipos de cebola. Então, a mais saudável seria essa in natura. Ok? Pra usar mais do que uma vez na semana. Porém, se utilizar com equilíbrio uma vez na semana essa empanada, não vejo problema nenhum. Entendeu? Mas a mais saudável seria essa in natura. Alface, tomate básico. O abacaxi, né? Pra passar aquela vontade de comer doce. Ficaria tranquilo também. A proteína, como forma de hambúrguer. E aí que tá? O bacon. O bacon é bom evitar porque ele é mais calórico. Porém, usando aquela fase de equilíbrio que nós usamos muito na nutrição, uma vez na semana o bacon não vai matar a dieta. Todos os dias é que pode prejudicar a dieta. E será que comer durante a noite engorda mesmo? Não tem problema você comer algo à noite, desde que você saiba fazer as escolhas certas. Porque hoje em dia, na correia do dia a dia, querendo ou não, a pessoa sai do trabalho, não tem tempo de fazer nenhuma comida em casa. Então, o segredo é chegar no estabelecimento e observar as escolhas certas pra não destruir o dia todo de dieta, não é mesmo? Aquela fome que dá antes de dormir é muito comum, segundo a nutricionista. Tem gente que se controla o dia todo, mas quando anoitece, vem aquela vontade de comer. Tem que tirar a barriga da miséria. A gente malha pra comer à noite. Olha que nós temos alface, tomate, batata, cebola, um queijinho só pra tirar o gostinho, né? Tudo saudável. No fim das contas, o que vale é ser feliz.